Olá galera top, sejam bem-vindos ao canal Rei do Mel. Nesse vídeo estamos fazendo uma revisão, certo? E você vai acompanhar o conteúdo já já, certo meus amigos? Eu e meu filho João, meu nome é Jones e nós estamos aí para fazer esse vídeo. Convidamos a todos a se inscrever no canal, deixe o seu joinha, certo? E o seu comentário, não esqueça o seu comentário. Ok galera, já estamos aí mais ou menos uma hora e meia na lida. Bastante manejo, alguns enxames muito fracos galera, não vão para o vizinho maior esse ano. Infelizmente saíram nesse clima do inverno aí, bastante defasados enxame. Ok galera, mas agora a gente vai ver aí se não foi danificada a rainha nesse vídeo. Ok galerinha, então vamos para o conteúdo. Muito bem, então essa é a colônia, né? Que ganhou caixa nova, certo? Ó, formiga. Aqui nessa piada eu não tive problema com formiga ainda esse ano. Então o nosso amigo Ivan, ao postar esse vídeo aí, falou que eu não era aticultor, né? Eu não sei o que desagradou o meu amigo lá, mas dá uma filmadinha de lado aí, João. Ó meu amigo Ivan, especialmente para você o comecinho do vídeo. Cuidar antes de falar uma coisa nos comentários aí, né? Ó, a tampa tem encaixe sim amigo, tá? E aquela caixa que eu mostrei lá, eu acabei de trocar o enxame naquele momento, aquele dia. Estão subindo para a melgueira. Bom sinal. Então, se querem me deixar crítica, deixe uma crítica construtiva, tá amigos? Isso é bem-vindo. Então, qual era a revisão que ia ser feita aqui? Foi transferido o enxame de caixa. Hoje faz seis dias. O apicultor é obrigado a fazer esse manejo. Verificar se a rainha não foi danificada. Então, se não tiver postura, se a rainha foi morta, esmagada, ou talvez desoxada, vai ter rainha lera. E a postura fechada, que é normal, vai ter um serviço. Não tem a presença de rainha lera. Não é preciso achar larvas, ovo. Não tem a presença de rainha lera, não tem a presença de rainha lera. Não está bem definido, tá galera? Porque não tem. É mais tempo. Tenta pegar do sol para cá. Aqui nesse miolo, aqui tem larvas de três a quatro dias. Então, a rainha está bem, graças a Deus. Então, é isso que eu preciso ver nessa revisão após uma transferência, tá? Ou após captura. Certo, galera? Então, o que que é padrão, galera? Primeiro lugar padrão, é que eu tiro dessa caixa e boto lá um caixinho e vai servir. Isso pra mim é um padrão. Padrão de caixa. Agora, se você falar em padrão, a nível de materiais, centríficos, equipamentos, então padrão considerado é langstrótico, certo? Só que tem enchente e o caixa se usando e uma serve na outra. Então, não adianta nós ficarmos discutindo isso aqui, galera. No canal dos outros, nos amigos dos outros. Vamos se unir com a agricultura mais gigantesca aí no Brasil. Vamos criticar quem passa agrotóxico, que mata passarinha, mata cachorro, galinha e abelha. Aí sim, deixando um forte abraço, tá, galera? Sou sincero no falado. Nosso canal é um canal humilde, tá? Eu falo o que eu acho que vai ser falado. Então, até a próxima, galera. Tá tudo certo com a gente estar com a outra. Valeu, pessoal. Forte abraço. Tchau.